Meu nome é Ana Laura e hoje a gente vai fazer a última parte do nosso tour em enxoval aqui pela Macro Baby. A gente vai fazer toda essa parte de trás aqui da loja, onde é car seats, strollers, play yards e creeps. Ficam todos localizados aqui na parte de trás e a gente já vai começar o nosso tour já. Mas eu não podia não mostrar para vocês uma coisa muito diferente que fica aqui logo na entrada dessa sessão, que é o do na car seat. Eu vou tirar ele aqui da base, aí você fala, Ana, mas o que tem de diferente nesse car seat? Eu estou vendo, ele parece um car seat normal. Apenas isso ele tem de diferente. Ele é um car seat que vira carrinho. Não é prático isso, gente? Não é super diferente? Essas coisas você acaba encontrando somente aqui na Macro Baby, olha. Essas e muitas outras coisas diferentes que você às vezes fica, Ana, se isso existisse ia facilitar muito a minha vida. Você pode ter certeza que você vai encontrar alguma coisa aqui na Macro Baby que vai te ajudar bastante, tá? Olha isso, gente. Não é surreal. Não é super prático. Eu adoro mostrar ele. É um carrinho car seat, né? Super diferente, bem prático, fácil de você transportar. Mas o nosso tour não para por aqui. Vamos lá, que muita coisa ainda para mostrar. Música Então toda essa área, ela é destinada aos playards, que nada mais é do que o chiqueirinho, né? Que a gente conhece. Aqui são os bassines, que são esses casulinhos aqui, que é o Moisés, né? E aqui nessa outra parte, onde tem uma grande variedade também, são os chiqueirinhos. E logo aqui nesse corredor, a gente já tem uma área de o quê? High chair, portátil. Então, para você que está viajando e quer uma opção que fica pequeno, é aqui esse corredor onde você vai encontrar o seu modelo. Então a gente tem, desde assim, modelos que você consegue encaixar na mesa, tá? Até boosters assim, onde você consegue apoiar na cadeira. Tem vários estilos, vários modelos diferentes também. Mas com certeza você vai encontrar o modelo que você procura aqui. Gente, vocês perceberam que nesse tour eu estou sem carrinho? Porque nos últimos tours eu pirei, enchi vários carrinhos com vocês, eu pirei mesmo, gente. Então esse tour eu estou comportada sem carrinho, tá? Aqui a gente tem acessórios para carrinho e aí começa a nossa área de high chair, que são as high chairs que você coloca, que realmente tem pé, que você coloca do lado da mesa. É uma mais linda do que a outra. Essa da Peg Perego, com certeza, é uma das minhas preferidas. Ela é um lançamento da Peg Perego, ela tem nessa coloração gold e tem também na rose gold, que é linda com rosa. Tem essa daqui que é a tatâmia, tem assim mais futurista. Tem a da Baby Jogger que fica super pequena, inclusive a gente já fez um vídeo aqui para o Instagram dela. Então confere lá porque você vai ficar espantado com o tamanho dessa high chair fechada. E aqui tem os bouncers, né? Então a gente tem dois corredores de bouncers, tem todo esse corredor e tem o outro também. E aí tem vários estilos, gente. Tem que tem vibração e música, tem os que balançam sozinho, tem Fisher Price, tem da Bright Stars do Mickey, tem vários estilos. E também, como eu disse para vocês, para vários bolsos. Então tem bouncer desde 29, 19, 39, 79, 89, 99. Vai do seu gosto, tá? E o nosso tour não para por aqui, porque agora a gente vai entrar em um dos corredores que é mais visitado aqui. Esse corredor é o corredor do quê? De cadeirinha de carro. E gente, olha a imensidão desse corredor. Olha isso! Olha esse tanto! Vou gritar para vocês me escutarem daí. Olha esse tanto de cadeirinha. Olha isso! Imagina você nesse corredor para escolher uma cadeirinha. É por isso que as meninas aqui, elas são treinadas e preparadas para te instruir qual é a melhor cadeirinha que se adequa às suas necessidades. Elas sabem todas as especificações, elas são treinadas para isso. Então elas sabem todas as questões de norma de segurança, o que uma cadeirinha vai poder te oferecer e o que a outra cadeirinha não tem. Fazer uma comparação legal para realmente tirar todas as suas dúvidas para que você possa escolher com certeza qual é a cadeirinha que mais se adequa para você. Aqui a gente tem as cadeirinhas da Brightex, que eu sempre comento com vocês, que é uma excelente escolha. E eles têm vários modelos com vários preços diferentes também. Aqui a gente tem Nuna, olha que demais, Nuna Rava, super famosa. As cadeirinhas da Kiko e da Cybex, a gente tem toda a coleção. Então com certeza você vai encontrar a sua cadeirinha de carro aqui, tenho certeza. E o seu carrinho também, gente. Olha a variedade de carrinhos que a gente tem aqui. Isso aqui é só a parte de trás, tá? A parte lá da frente tem um monte de marca também. Tem Bugaboo, tem Stoke, tem Nuna, tem Mima. Gente, tem muita coisa. Mas se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, porque eu me despeço aqui da nossa parte final desse tour pela Macro Baby. E é isso. Eu te vejo até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri